Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa segunda-feira, o primeiro vídeo dessa semana que será super importante para o Vasco da Gama. Semana, meu amigo, de Copa do Brasil. Quarta-feira, daqui a menos de 72 horas, o seu, o meu, o nosso Vasco da Gama, estará em campo contra a equipe do Atlético Paranaense pelas quartas e final da Copa do Brasil, precisando apenas de um empate para chegar às semifinais da competição. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão, trazer, é claro, detalhes sobre a preparação para esse jogo tão importante do Vasco da Gama. Vamos trazer novidades também sobre a situação envolvendo o mercado da bola. O que será que o Vasco da Gama fará aí nesses próximos dias? Lembrando que hoje, dia 9, é a data limite de inscrição para a Copa do Brasil. Hoje, se fecha a inscrição para a Copa, a partir de amanhã, já nenhum clube poderá mais inscrever atletas para a Copa do Brasil. Então, o Vasco terá que decidir se vai trazer ou não um zagueiro até a meia-noite desse dia 9 de setembro. A gente vai falar sobre isso, temos muitas informações, muitas novidades, atualizar aí de tudo que está acontecendo, é claro, aqui no nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaína. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui rapidamente, né, que nós estamos aqui todos os dias, hein, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às sete horas da manhã, temos também o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Como esse é o primeiro vídeo do dia, eu venho aqui pedir de verdade mesmo a sua ajuda através da sua inscrição. Caso você curta o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Pois é a sua inscrição que vai fazer com que cada vez mais o nosso canal cresça aqui dentro da plataforma do YouTube. Além disso, você aí, meu amigo torcedor vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, assista o nosso vídeo com calma, tranquilidade. E caso realmente curta a forma com que nós informamos vocês, também não deixe de se inscrever e ajude aí o nosso crescimento. Contamos muito com a presença, a ajuda e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Show? Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Começaram essa semana, é claro, né, esse Acorda Vascão falando sobre o que rolou ontem. A gente acabou não trazendo a vocês, mas ontem tivemos Vasco da Gama sendo campeão, tá? O Vasco ontem enfrentou aí a equipe do Flamengo na final de beatsoccer da Supercopa do Brasil. Esse jogo aconteceu no Distrito Federal e o Vasco venceu a partida pelo placar de 5 a 4. O Vasco da Gama venceu aí e acabou chegando aí a esse título tão importante. E com esse título da Supercopa do Brasil, o Vasco da Gama está confirmadíssimo na Copa Libertadores da América de beatsoccer. Esse campeonato aí aconteceu em Ceilândia, Distrito Federal, e o Vasco da Gama teve aí seus gols, sendo eles marcados por Raí, dois de Matheus, um do Luquinha e um do Coutinho. Então em dezembro aí teremos Vasco da Gama, o nosso cruzmaltino, o nosso gigante, né, representando aí o futebol brasileiro na Copa Comebol Libertadores. Fiz muito bom vencer qualquer competição quando se trata de Vasco da Gama e melhor ainda vencer a competição em cima do nosso maior rival. Vence o Vasco, deu a lógica, o trem bala da areia, como é conhecido, venceu. Gostaria muito de utilizar esse tempinho aqui para falar rapidamente sobre a questão do beatsoccer, tá? Parabenizar essa atual gestão do Pedrinho. Novamente, o beatsoccer é do Vasco da Gama, ele passou praticamente dois anos aí largados, entregue às traças. Essa é a realidade. Lucas, por que você está falando sobre isso? Porque eu tenho autonomia para falar sobre isso. Não costumo dizer essa palavra aqui no meu canal, não. Mas tratando de beatsoccer, eu tenho autonomia para falar. Moro em Copacabana, sou nascido e criado aqui no bairro, onde o beatsoccer respira. Vivi o beatsoccer durante toda a minha adolescência. Fui um jogador de beatsoccer. Então, assim, eu sei do que rola no beatsoccer. Eu sei quem é o Vasco da Gama no beatsoccer. Eu sei o que o Vasco representa para a região do beatsoccer. Eu sei qual é o tamanho do Vasco da Gama nessa modalidade. Você já acha o Vasco gigante? No beatsoccer, o Vasco da Gama, meu amigo, é um colosso, é um gigantesco. É, assim, alguém que não se dá para comparar. O Vasco é incomparável com relação a outras equipes no beatsoccer. E qual era o grande problema? A gestão de o ar salgado, ela se cateou tanto o Vasco, que até a modalidade, que era a mais respeitada, ela ficou deixada de lado. O Vasco e o Conguista é um grande título na modalidade no ano de 2020. O Vasco, à época, se torna aí o campeão, no caso, do Campeonato Brasileiro. O Vasco consegue aí esse título, que chega aí, inclusive, ao seu terceiro título. E pelo título conquistado, ele chega ao Mundial de Clubs em 2021. E fica na terceira colocação. O Vasco, em 2021, ele fecha o ano como o terceiro melhor clube do mundo. Só qual é o grande problema? O Vasco, após o ano de 2020, ele não ganhou mais nenhum título grande. O Vasco ficou 21, 22, 23 e só voltou a ganhar um título grande agora, em 2024, quase no final do ano, porque a gestão do Pedrinho deu uma grande ajuda e um grande suporte à rapaziada do beatsoccer. O Vasco, para você ter noção de como foi sucateada a modalidade, o beatsoccer do Vasco da Gama, ele não utilizava o material esportivo da capa. O beatsoccer do Vasco da Gama, ele tinha o seu próprio material esportivo. O Vasco, ele joga um mundialito, um mundial de clubes, sem o uniforme da capa. Com o uniforme próprio. Feito pelo próprio beatsoccer do Vasco. Um desdenho que fizeram aí. Um absurdo que essa gestão do Jorge Salgado fez no Vasco da Gama. Cagaram por uma modalidade que levava e leva ainda o Vasco da Gama para os quatro cantos desse mundo. Ridículo o que vocês fizeram. E parabéns aí ao Pedrinho, que está fazendo um trabalho muito legal. Ao Eduardo Cassiano, que é o vice-presidente de esportes olímpicos, que chegou junto a essa modalidade. Ao Júnior Negão, ao Cezinha, goleiro de beatsoccer do Vasco da Gama. A todos que representam muito essa modalidade tão importante para aqui a zona sul do Rio de Janeiro e tão importante para a história do clube de regatas Vasco da Gama. Beatsoccer venceu ontem do Vasco. E muitas vitórias ainda, com toda certeza, virão pela frente. Mas é claro, né, meu amigo? Você aí quer saber, é de campo, né? É o que terá pela frente. É do jogo de quarta-feira. O Vasco hoje voltará ao CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama foi a campo ontem novamente. A gente peça até aqui desculpas, porque a gente vinha falando aqui com vocês que o jogo do Vasco seria na quinta-feira. A gente cismou com a quinta, mas não. O jogo será na quarta-feira. Então o Vasco tem mais duas sessões apenas de treinamento. Hoje e amanhã, segunda e terça, amanhã o Vasco treina e já embarca em direção ao Paraná. É importante falar com vocês que, nesse jogo, né, contra o Atlético Paranaense, o Vasco da Gama contará com alguns reforços, tá? Jogadores aí que nem sequer treinam com o grupo nesse período recente, porque estão entregues às suas seleções. Dentre esses atletas, um que a expectativa é alta, que esteja hoje, inclusive, no CT Moacir Barbosa, é o Rayan. Rayan, ontem, novamente, ele entra em campo com a camisa da Seleção Brasileira. Novamente, contra a mesma Seleção do México, né, Sub-20, no mesmo São Januário. E o Rayan vence esse jogo marcando gol, tá? A Seleção Brasileira vence o México pelo placar de 3x2. E, novamente, um dos gols da Seleção Brasileira foi marcado pelo Rayan. Então, o Rayan tem dois jogos aí, em dois gols com a camisa da Amarelinha. O primeiro jogo foi 2x1. Rayan também marca um gol. E, agora, novamente, a história se repete. O Vasco, não, perdão. O Brasil vence pelo placar de 3x2 com o Rayan, novamente, marcando um dos gols da Seleção Brasileira. Então, muito legal aí. O Rayan, com toda a certeza, né? Pegando confiança. Não tenho dúvida que ele chegará para esse período após todo esse processo aí na Seleção Brasileira de base. Muito mais confiante para esses jogos que teremos de volta, né, da Copa do Brasil. A expectativa é que hoje, tanto o Rayan quanto o Leandrinho se reapresentem no CT Macir Barbosa, visando agora a partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Além disso, também, Rayan e Leandrinho estavam cedidos à Seleção Brasileira Sub-20. Temos outros dois atletas cedidos às suas seleções, que é o Pumita e o Jean Davi Menezes. Jean Davi Menezes, que, inclusive, lá no Chile, postou uma foto com seus amigos vestindo de Vasco da Gama e a música A Barreira Vai Virar Baile. Então, nesse momento, o Jean Davi Menezes, o atacante chileno, já vem levando a Cruz de Malta para território chileno. Muito legal também essa imagem aí que está aparecendo a vocês. O Vasco faz realmente essa força-tarefa para contar com o Puma e Jean Davi para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Já está praticamente confirmado. Os dois irão enfrentar amanhã as suas respectivas representárias, as suas respectivas seleções contra seus respectivos adversários, né. O Chile enfrenta a Bolívia em La Paz e o Uruguai de Puma enfrenta a Venezuela na Venezuela. E ambos irão se juntar ao elenco do Vasco da Gama na quarta-feira. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense na quarta às nove e meia da noite. E os dois irão encontrar a delegação do Vasco da Gama já no Paraná na mesma quarta-feira. O Vasco quer ter o máximo de atletas à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo tão importante do ano. Meu amigo, porém, infelizmente, havia uma grande expectativa e até uma grande certeza internamente que Coutinho seria um atleta que estaria à disposição. Mas hoje a informação que eu tenho a trazer a vocês é que Coutinho passa a ser uma dúvida para esse jogo. Uma ação aí dada ontem pelo canal Marco Vasconcelos é que o próprio não treinou ontem com o elenco do Vasco da Gama. Coutinho não participou desse último treino de domingo no CT Moacir Barbosa. Ele ficou de fora dos últimos treinos. Não participou das atividades em campo, apenas na academia. Se motiva aí sobre a ausência de Coutinho ainda não foi divulgada, é claro. Assim que tivermos novidades, informações, vamos trazer a vocês. Mas a princípio, meu amigo, nada confirmado da presença do Coutinho. Coutinho busca, é claro, um melhor nível físico. Faz trabalhos internos na academia frequentemente. Mas é um problema não ter Coutinho dentro do campo. Hoje será um dia crucial, porque, sinceramente, se o Coutinho hoje voltar ao CT Moacir Barbosa, treinar normalmente na academia, mas não ir a campo, será um fator muito preocupante e pode se comprometer a presença dele para esse jogo de quarta-feira contra o Atlético. Já que estamos falando de Coutinho, é um jogador importante para o Vasco. É um jogador muito importante também para o grupo. E ontem, o Pedrinho, nessa entrevista divulgada pelo Igor Rodrigues, no seu canal no YouTube, ele fala um pouquinho exatamente sobre o Coutinho e quem é esse jogador e como esse atleta pode mudar o panorama de qualquer partida vestindo a camisa do Vasco da Gama. Mas precisa estar em forma e é isso que o Vasco corre para colocá-lo quanto antes, na melhor forma física, para ter o seu melhor desempenho. Daí é uma olhada, mas palavras de Pedrinho falando sobre o menino Coutinho. Cara, o Coutinho é um cara excepcional. Ele está se cobrando demais, se cobrando demais para dar uma resposta. E o que eu falei para ele, cara, é tranquilidade. A tua presença já mexe com toda a estrutura, do clube, dos torcedores, a paixão. E as pessoas estão muito enganadas com relação a ele, dele não dar uma resposta técnica. O Coutinho é muito forte. O Coutinho, tecnicamente, é muito acima da média. A gente vê os treinos. Ele teve uma infelicidade, que acontece. Obviamente, você vem para um outro jogo, para uma outra intensidade. Ele estava em uma intensidade diferente. E ele vai voltar e eu tenho certeza que ele vai dar uma resposta. É um cara super do bem, super profissional, humilde demais. E a contratação não foi só pelo nome do Coutinho, não. A contratação é pela resposta técnica que eu tenho certeza que ele vai dar. E gera clima, né, cara? Gera ambiente. E você melhora a qualidade do treino. Os primeiros treinos dele, você via jogadores que estavam abaixo, teriam uma melhora instantânea, pela qualidade. Então, você quer fazer também o melhor. É aquilo que eu falava, você não nivela por baixo, você levanta. Então, é isso. É, meu amigo torcedor vascaíno. Então, o Felipe Coutinho aí é uma dúvida hoje para esse elenco do Vasco da Gama. Ver as cenas dos próximos capítulos é, de fato, preocupante. Até porque o Coutinho é um jogador caro, não estou dizendo que não vale a pena pagar todo esse valor por ele. Mas o Coutinho é um atleta aí de quase 2 milhões de reais, gente. Jogador muito caro para os copos do Vasco da Gama. O Vasco já fez aí um trabalho gigantesco para o ter dentro do seu elenco. E ter um jogador desse calibre, com esses valores, e não tê-lo à disposição é muito sério, ao meu ver. Pagar por um jogador tão caro assim, para ele jogar todos os jogos, para ele ser titular absoluto em todas as partidas. E essas ausências, de fato, preocupam o torcedor vascaíno. Mas vamos ver aí o que irá acontecer hoje. Será uma segunda determinante. Assim como também será uma segunda importante para um jogador pegar ainda mais confiança dentro do grupo. Porque será ele, meu amigo. O Léo está sendo preparado para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense quarta-feira. O Vasco da Gama que não trouxe nenhum zagueiro ainda nessa janela de transferências. Pode ser que isso aconteça até o próximo dia 20. Mas após a expulsão do João Vítor nesse jogo de ida, contra o Atlético Paranaense São Januário, o Vasco da Gama terá colocado um atleta para substituí-lo. Esse nome internamente é unanimidade. Será o zagueiro Léo Peleu. O jogador, lembrando, tem sido muito questionado, muito criticado pela torcida por conta desses erros recentes contra o Redivo Bragantino e Criciúma. Foi sacado do time após principalmente o retorno do João Vítor, né? De uma lesão onde ele está jogando realmente muita bola. Vai ser uma falta absurda o João Vítor nesse tema defensivo do Vasco da Gama. E é claro, após a expulsão do João, alguém tem que entrar na vaga dele. E esse nome é Léo. Então teremos aí uma dupla de zaga composta por Léo e Maicon nesse jogo de volta das quartas final da Copa do Brasil. É um nome aí que a diretoria confia, mesmo diante de tantas críticas. É um nome que Rafael Paiva confia também, mesmo diante de tantas críticas. Mas é um nome que o torcedor vascaíno tem certas dúvidas, tem certos receios. E só para você ter noção como a diretoria realmente confia nesse nome, Pedrinho também falou um pouquinho nessa entrevista ao canal do Igor Rodrigues sobre a situação do Léo, sobre a questão de Léo Pelé. Dei uma olhada nas palavras do presidente Cruz Malti. Igor, assim, a questão para mim é emocional, mas direcionada para a confiança, tá? Vou entrar no outro mérito, na questão da confiança. Ela é importante não só para o Léo, mas para todos os jogadores. Por isso que eu falei, como o mesmo time consegue ter um desempenho muito abaixo e esse mesmo time consegue reagir. Tudo é questão da confiança. Por que às vezes você, com 2x0, consegue fazer uma jogada tão diferente que você não faz quando está perdendo o gol? Porque, obviamente, as coisas negativas, as derrotas, elas te tiram a confiança de você arriscar algo diferente. Eu dou um exemplo assim, por que todo mundo sabe que o Messi joga o que ele joga? Porque ele tem confiança para botar para fora todo o potencial. Ele poderia ter todo aquele potencial. Mas está ali, né? Mas está ali com medo de errar, com medo de driblar, com medo de arrancar e não botar para fora. Então a questão da confiança, ela é um ponto principal para mim para que você possa botar para fora toda a sua qualidade. A gente sabe que o Léo vive um momento de pressão e eu converso bastante, não só com o Léo como com os outros jogadores, de você entender o teu momento. Você precisa entender o teu momento e se adaptar em alguma situação dentro desse momento para você recuperar e, obviamente, voltar a desempenhar. Então o que eu falo para o Léo é que, assim, cara, entende o teu momento, saiba o que você tem que fazer. Obviamente, identifica os pontos positivos, identifica os pontos negativos, corrija isso e trabalha, cara. Trabalha em cima de confiança. Não tem jeito. Quando as pessoas falam assim, trabalhar, 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 é isso, cara, é trabalhar. O Léo é um jogador que ele tem a possibilidade de se recuperar. Ele não é ruim tecnicamente, ele tem uma boa velocidade para zagueiro, ele sabe sair jogando, só que sem confiança. Se tiver com a confiança aí embaixo, ele não consegue dar uma resposta e ele tem capacidade para reagir. Porque teve aquele episódio, assim, inclusive o movimento dos jogadores do Vasco que é muito bacana, né? De união com ele naquele momento, uma piada ali, inclusive na ação do clube, né? Sim. Durante o aniversário do clube. Aquilo ali, como é que soou, cara, para você? Como é que chegou para você, velho? Ah, foi ruim, né? A gente não esperava porque era o aniversário, obviamente, da instituição. O Rafael Cunha, que é o comediante, prontamente já, quando teve o episódio, já foi abordado lá internamente. Ele tentou se desculpar publicamente e fez isso. Obviamente, o clube se posicionou, os jogadores se posicionaram. Cara, eu acho que foi uma tremenda infelicidade, uma irresponsabilidade, porque era aniversário da instituição. E ali poderiam estar os próprios jogadores, inclusive. Eu tive essa dúvida, se eles não estavam ali. Então, assim, a instituição não tem como prever isso. Então, o que coube a mim é, obviamente, através disso, ter uma consequência. E teve a consequência. E o grupo também se mobilizou, mostrando que, independente de qualquer situação, é um grupo bem unido, assim, que se protege, enfim, em busca sempre do melhor. Mas e o pai, mas nisso tudo, cara? Tipo assim... É, meu amigo, o torcedor vascaíno é dessa forma. Haja, de fato, coração. Por quê, meu amigo? Quarta-feira, depois de amanhã, será ele, Léo Pelé, na zaga Cruz Maltina. E, para fechar o vídeo, falar sobre situações de mercado, porque hoje também é uma data bastante decisiva para o Vasco da Gama. O que será que o Vasco fará? Vai contratar, não vai contratar? O regulamento aí da CBF diz que, hoje, dia 9 de setembro, é a data limite para se inscrever atletas para a Copa do Brasil. Ou seja, se o Vasco passar de fase e não inscrever nenhum atleta, mesmo que o jogador chegue até o próximo dia 20, que é o prazo final para contratações no futebol brasileiro, esse jogador não poderá entrar em campo na Copa do Brasil, apenas no Brasileirão. Então, é um dia importante para o Vasco, porque se o Vasco sonha, almeja aí uma final de Copa do Brasil, seria muito importante ter o jogador chegando aí ainda nessa segunda. O Pedrinho responde essa pergunta ao Igor Rodrigues. O Igor, ele questiona o Pedrinho. Pedrinho, segunda-feira é o último dia da janela. O Vasco está no mercado? Não está no mercado? O Pedrinho responde dessa forma, que deixa muito bem claro, né? Muito provavelmente, qual é, hoje, a posição do Vasco no mercado quanto à situação de reforços. É difícil, mas o Vasco segue no mercado? A gente segue, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. Que é bem mais específica. Bem mais difícil, é. Mas, obviamente, a gente não vai parar enquanto tiver a possibilidade. Mas a última do Ian é que deu realmente um baque, porque estava muito bem encaminhado. É, meu amigo, o torcedor vascaíno é desse jeito, é dessa forma. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você acha que com esse time dá para ir, porque realmente a questão da zaga é uma urgência no Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Lembrando, né? Se você curtiu o nosso vídeo, deixe aí o seu like aqui embaixo. Compartilhem o nosso canal. Ajudem aí o nosso crescimento. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês mesmo aqui no nosso canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Se você está chegando aqui pela primeira vez e curtiu o nosso conteúdo, de fato, deixe aí embaixo a sua inscrição. Nos siga também no Instagram. Estamos fazendo um trabalho muito legal através das nossas redes sociais. Aqui embaixo, no comentário fixado, está o link. É só você ir para lá. Você vai participar aí do nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai formar. Está aí quase fechando esse grupo de WhatsApp para trazer a vocês essa grande novidade. que vai participar também do nosso grupo lá do Instagram. Tem muita coisa boa que estamos preparando para você. Então, nos siga lá no Instagram para ter esse contato mais próximo com o canal do Gigante Vasco. Show? Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Ajudem aí o nosso crescimento, como sempre falamos aqui. Saudações, vascaínas. Ajudem aí. Os Claros têm sido aqui, quem nãolege. Os Claros têm sido aqui, quem não pensa?